Prestem atenção nas imagens. Jorge Jesus embarcando em Lisboa para chegar ao Rio amanhã pela manhã. Vejam o que aconteceu. Aeroflá Luso, dá uma olhada aí. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar. Sensacional, muito bom, hein? Muito bom, legal. Boas-vindas já de lá, né, para o Jorge Jesus, que chegará amanhã de manhã ao Rio de Janeiro. O torcedor mal barato. É o torcedor mal barato. Foi surpresa. Ficou. Mas que gajos são esses que estão aqui? O torcedor mal barato, é muito legal. Você viu ali o Aeroflá, não seria um teco-teco-flá ali? O conselheiro Miranda estava ali? O conselheiro Miranda estava lá no fundo. Lá no fundo? Lá no fundo, lá perto da parte. Meio tímido. Tímido, tímido. Por isso você assumiu, né, meu vizinho? Conselheiro Miranda. Olha a galera aí. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, sempre Flamengo, sempre eu hei de ser. É meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vem ser. Que legal. Isso aí é muito importante pelo seguinte, o cara está sendo recebido de braços abertos, né? E ele está sendo acolhido, né? Ele está se despedindo. É, despedindo de braços abertos e sendo recebido já lá pelos primeiros representantes. Mas isso tem uma importância, né? Mas nada comparado com o que ele vai no Maracanã. No Maracanã, domingo, provavelmente ele e o Rafinha devem ser. Ele e o Rafinha. Devem serem os anfitriões, né? Mas isso aí é legal, né? Porque o cara está vindo para um grande desafio. É o gás. É o gás que fala. É. Ele está vindo para um grande desafio na carreira dele, né? Trabalhar no futebol brasileiro. Que a gente sabe que nos últimos tempos tem uma resistência a técnicos estrangeiros. Mas ele reconhece, sabe, a grandeza do Flamengo. E o que o Flamengo espera com ele chegar a títulos que não vem há muito tempo. E esse carinho do público eu tenho a impressão de que vai ser muito importante. Tem uma história que o Evandro Mota contou, que é genial. Ele foi ver o jogo do Atlético com o Flamengo por causa do Atlético. Segundo o Evandro Mota, não tinha nada com o Flamengo ainda naquele momento. Segundo a diretoria do Flamengo, também não. Segundo. Aí ele veio para o Rio. Enquanto o Evandro Mota no Rio de Janeiro, passou no Rio de Janeiro e foi tomar um chope no Bracarense. É, ele foi para lá. Ele foi tomar um chope no Bracarense. Nos pontos tradicionais no Rio de Janeiro, na zona do Flamengo. Quem frequenta o Bracarense é a Bel Braga. Também. Não, ele é amigo da Bel. Quando o Evandro Mota foi contratado pelo Benfica para trabalhar com o Jorge Jesus, o Jorge Jesus ligou para a Bel. Falou assim, vou trabalhar com um gajo aqui que trabalhou contigo. Porque o Evandro Mota trabalhou no Internacional, campeão do Mundo em 2006. Mas eles foram tomar um chope no Bracarense. Parêntese. Ele foi técnico do esporte em Braga, né? Quarto colocado no Campeonato Português de 2009. E quem nasce em Braga é? Bracarense. Bracarense. Ele foi tomar um chope no Bracarense. E aí os caras passavam, segundo o Evandro Mota, passavam por ele e diziam assim, os portugueses diziam dar uma felicidade, porque o Gil bem fica. E os rubro-negros diziam, se for trabalhar aqui, que seja aqui no Flamengo. Ele já recebeu uma história e não se falava dele ainda no Flamengo. É.